A gente tem um problema, né, que não importa, se não ganhar, vamos aloprar, né, como sempre acontece. E aí o Neymar, ele quer mexer com o nosso coração, né, ele tá hypando, né. O Neymar tá me retendo, não, porque esse ano vai entrar tudo, eu vou fazer, vai ser gol. Aí, quando eu tô em bapê lá, né, no contato de treino, excelente aquilo lá, né. Ah, não, em dezembro não, que você vai voltar pra casa, que vai ganhar a gente. E eu, assim, a gente, cara, eu tava pensando isso agora, na verdade, que o Neymar, talvez seja um dos ídolos da seleção brasileira assim, que tem maior proximidade com o público por causa da questão das redes sociais, né. Tipo, o cara joga videogame, ele faz live. Ele é o brasileiro que tem, se eu não me engano, eu acho que ele é o brasileiro que tem mais seguidor no Instagram. É, e assim, o jogador não tem muito essa proximidade, até porque acaba se expondo e perturbam eles. E o Neymar, a gente sabe o quanto isso também afeta ele negativamente, todo o tempo que teve aí. Mas ele continua falando, sabe, ele postou, você vê no Twitter, pô, eu gosto do futebol do Diniz aí e tal, você quer... Mano, não parece os tweets antigos dele? É! Tô cansado, vou dormir. Isso, pareceu isso. Eu falei, mano, deve ser print antigo e fizeram montagem. Não, ele falou, realmente, deu vontade. Pois é. Cara, gosto do Diniz. É, pronto. Ontem a gente tava conversando com o Negrete aqui, que troca umas ideias com ele, deve trocar também. E ele falou, cara, o Neymar tá foco puro. Foco puro. O cara tá... Só pensa nessa porra. Pô, pra nós é foda. E também é foda pra nós, que uma parada que me deu mais segurança na seleção, e acho que é por isso que eu tô tão confiante, é que, pô, a gente viu algumas... Na Copa do ano passado, na Copa do ano passado, a última Copa, por exemplo, que, porra, a gente tinha um time, assim, que o Neymar, ele era peça fundamental, mas, assim, fundamental a ponto de não ter o Neymar, fodeu. Exato. Tá ligado? 2014 também. 2014 também, é. Não sinto mais essa parada, tá ligado? Não, tem gente que discute se ele tem que ser titular ou não. Aí também não. Aí também não. Não, exato. Aí também não. Mas, assim, se acontecer alguma coisa, tipo, sei lá, precisa poupar pras oitavas. Cara, tá tudo benzaço o Neymar não jogar, entendeu? Então, assim, do jeito que ele é fominha, é, obviamente, que ele não vai querer sair. Mas ele não é uma peça fundamental. É óbvio que, pô, qualquer time que você colocar o Neymar, ele vai ser uma peça fundamental. Mas na seleção, se acontecer qualquer zica, mano, tem o Vinicius Júnior, tem o Rafinha, tem o Coutinho, tem um monte de gente, cara. Então, realmente, não. Hoje a gente tem um time que ele não é, não precisa passar toda a bola pelo Neymar, tá ligado? Acho que é isso que me dá uma... Caralho, legal. Agora a gente tem uma galera aqui que segura a onda, assim, e tem um time foda e forte, mesmo que o Neymar não jogue. Então, porque, assim, a gente viu... Qual que é aquela do... Que o Fred mete... Ih, rapaz, que a gente depois... Foi em 2014. No jogo seguinte, a gente tomou um 7x1. Então, o Neymar tomou uma porrada ali, que é algo que pode acontecer. Sim. E aí, o Deus psicologicamente, o time de um jeito... Foi isso que aconteceu, né? Tipo, o Fred ali naquele momento, a reação dele, que é totalmente espontânea, você ver aquilo ali e não pensar, fudeu, não existe. Fudeu. Ih, rapaz. Ih, rapaz. São sério. São sério. Virou meme pra caralho. Virou meme pra caralho. Mas foi muito bom, realmente, apesar da eliminação. Mas tá falando, justamente, né? A Copa do Mundo tem isso, né? Acontece uma merda num jogo e você pode ser eliminado, né? Como a Croácia foi pra final de Copa, né? Uma coisa, né? Mas assim, em 2002... E a Croácia que a gente ganhou antes... Não, cansa de ganhar da Croácia. Não, mas o que a gente ganhou... O jogo, um dos jogos preparatórios do Brasil pra Copa, foi contra a Croácia. A gente ganhou, velho. E a Croácia tava na final, entendeu? Então, o bagulho é muito doido, cara. Em 2002, se for a última vez que a gente ganhou, você vê que quando tem que acontecer, tem que acontecer, né? No jogo contra a Turquia, o Ronaldo de Gaúcho foi expulso no jogo contra a Inglaterra. Então, a gente jogou sem ele. E o Ronaldo jogou com uma perna só e a gente ganhou mesmo assim, sabe? Esse é o tipo de coisa que acontece pra um time ir pra cair, né? Não, e a gente foi amassado. Eu lembro que tem várias declarações de jogadores turcos que falam que não, a gente jogou pra caramba e tem um monte de defesa do Marcos lá. Até contra a Bélgica, velho. A gente deu umas catadas de cavaco. Mas o Marcos defendeu tudo lá. Esse tipo de coisa que não acontece faz tempo, entendeu? Essas coisas místicas do futebol que não tem acontecido pro Brasil, sabe? Mas esse ano vai. Esse ano vai. Esse ano a gente vai nem precisar das coisas místicas não, entendeu? Nosso time é muito superior aí. E, assim, aquela declaração que o Mbappé deu lá falando que a gente só não tá no mesmo nível. É, porque só os europeus ganham. Zicou grandão. Zicou grandão. Certo. E a França não passa nem da primeira fase esse ano. Cravou? Cravei. É porque... Tem esse histórico, né? Tem. Tem. Toda vez que... Campeão europeia. Toda vez que ela é campeã. Não, só o Brasil quebra isso, né? Porque em 2002 ganha e em 2006 passa. Fora isso, todas as outras foram eliminadas. Foi a Alemanha, a França, a Itália. A Itália nem Copa vai, mas meu Deus. Caralho. A gente... Acho que a Copa do Mundo perde. Perde, claro. Sem um time como a Itália. Tu fica, caralho, como se a Itália não vai jogar? Não é, velho. Se a Itália ou se em Portugal, né? Se em Cristiano... É, não, eu... Aí o Fred não vai. Eu não preciso ser um gênio pra saber que você gosta de futebol. Mas, eu também não preciso ser um gênio pra saber que você gosta de dinheiro. E se ele disser que você pode receber todos os dias Pix de forma automática na sua conta bancária? Esses aqui são de ontem. E esses aqui são de hoje que eu recebi há poucos minutos. É só configurar o aplicativo e deixar que ele trabalha pra você enquanto você assiste. a sua partida de futebol e do seu time favorito. Basta clicar aqui na descrição e também no link do comentário fixado pra você aprender como que faz pra receber Pix todos os dias de forma automática. E aí